Eu sempre recomendo que você tem que ter um acervo, pelo menos básico, porque se a gente for trabalhar 100% das festas com todo o material locado, a gente não tem competitividade. O orçamento, ele fica muito fora do mercado na grande maioria das vezes. Então, qual é a recomendação que eu passo? É você ter o material básico, a parte de louça, de cores básicas que você possa utilizar em várias festas, em vários temas e você ter uma parceria com uma empresa de locação ou com outro decorador da sua região, onde as peças decorativas ou as peças diferenciadas você deve locar. Eu não recomendo que o decorador, principalmente o decorador que está iniciando, ele já comece a comprar muitas peças decorativas, porque às vezes aquele tema só vai sair uma vez no ano. Um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma festa de chapéuzinho vermelho. Se eu compro a chapéuzinho, o lobo, a vovó, o caçador, por exemplo, de pelúcia, de feltro ou de pano, eu vou ter aquela peça apenas para aquele tema. É diferente de eu comprar peças de cerâmica, de madeira, de porcelana, vermelha, verde, rústica, que eu vou conseguir utilizar em vários temas. Então, essas peças básicas que você consiga utilizar em vários temas diferentes, o ideal é que você realmente compre, porque você até depois da peça estar paga, você já vai até ganhando mais a cada vez que você vai reutilizando aquela peça. Agora, não vale a pena você imobilizar um capital numa festa, numa peça, por exemplo, num boneco do chapéuzinho vermelho, se você não sabe quantas vezes você vai utilizar aquele boneco no ano. É melhor você alugar de uma decoradora ou de uma empresa que tenha na sua região e você ganha em cima dessa locação, tá? Agora, é claro que quando você já tem um capital maior, você já tem um fluxo de caixa que te permita ir comprando as peças decorativas, aí sim vale a pena. Primeiro, porque você pode ter peças exclusivas, que ninguém tem na sua região, e segundo, porque você também pode ir ganhando em cima dessas peças. Mas tudo tem que ser feito de acordo com o fluxo de caixa que você tem dentro do teu negócio, tá certo?